Oi amiguinhas, hoje nós estamos aqui para abrir comprinhas que a minha mãe comprou. Eu estou muito animada para gravar e para mostrar tudo para vocês. Pessoal, e tudo isso daqui foi muito barato. E quando a gente falar o preço para vocês, vocês vão cair para trás. Mas antes da gente começar esse vídeo, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal aqui embaixo, pessoal. Então, bora com a gente! Então vamos lá. O primeiro é um conjuntinho de elástico de silicone. Vem uma, duas, três, quatro, cinco cartelas. Cinco cartelas. Gente, esse elásticozinho é muito bom para fazer penteado, né? Para fazer Maria Chiquinha. Fofinho! Fofinho, né Alana? Alana gosta de fazer fofinho. E, gente, essa cartela com cinco cartelinhas desses elásticos foi apenas R$15,00, tá? Só R$15,00. Só R$15,00. Uau! Isso, isso! E se vocês quiserem saber aonde a gente comprou, fica nesse vídeo até o final. Fica aí no vídeo até o final. Nós vamos falar a loja. Sim. Vamos para o próximo. Vamos lá! Vamos! O que é isso? É um arco. É um arco. Ah, é um arco. Sim. Olha só, pessoal. Uma gracinha. A estampa dele é pelinho de oncinha. Ele é um gatinho. Olha só! Que fofo, gente! E esse arquinho, gente, foi muito barato. Vocês não vão nem acreditar, gente. Foi R$1,99. Tá mentindo, mãe. Não, R$1,99. Uau! Ai, que barato! R$1,99? Sim. Nossa, olha só! Vamos para o próximo. Nossa, vamos ir nas lojas. Desses arquinhos aqui, estão R$5,00, R$8,00, dependendo da loja. Vamos lá para o próximo. Pessoal, olha só esses rabicózinhos. Que fofos! É rabicó de cabelo. Isso. Trançadinho em forma de corrente. Corrente. Quanto é que foi? Vem 12 rabicóis. Vem 12 rabicóis. Gente, por apenas R$5,00. R$5,00? 12 rabicóis por R$5,00? R$5,00. Nossa, tá muito barato. Olha só, as cores são lindas. São metálicas. É. Vamos para o próximo? Vamos. Vamos ver. Outro arquinho, pessoal. Olha só que bonito. Esse daqui tem estampa de coraçãozinho e vermelho. Olha só. Muito lindo, né? Que fofo. Tem um lacinho aqui, olha. Você tá percebendo, né? E adivinha quanto que foi? Mentira, que foi R$1,99 também. Sim, R$1,99. R$1,99 também, gente. Inacreditável, né? Nossa, inacreditável. Nossa, mamãe. Essas coisas dessa lojinha são muito baratas, hein? Lojinha virtual. Vamos para o próximo? Sim, vamos lá. Opa. Olha só, pessoal. São rabicóis, só que dessa vez pretos. É, porque como o cabelo de vocês é escuro, né? A gente vai fazer um rabo de cavalo que tá melhor. Olha só quanto aqui vem, mamãe. Gente, são 70 rabicóis. 70 e por quant? 70. Lembrando que é um tecido bem recorçado esse rabicói. Ele tem uma elasticidade muito boa. E foi apenas R$8 esse pacote de 70 rabicóis. Mentira, foi só R$8,10. R$8 por 70 rabicóis. Nossa, mamãe. Essa lojinha tá muito barata, hein? E aí, vai falar o nome da loja pro pessoal daqui a pouco? No final. Vamos falar. Eu tô muito surpresa, hein? Então vamos para o próximo. Vamos. Para o próximo. Olha só. Próximo e último, gente. Último. Que gracinha, né? Ó, que gracinha. Então, esse é um conjuntinho de pulseiras. Sim, são quatro pulseirinhas. Olha só. Infantis. Infantis. Tem essa de bolinha colorida, essa de bolinha rosa, essa daqui que tem florzinha. Olha só. Dá até um diamante. Olha só. E também tem essa daqui de pérola. Olha só que linda, gente. Adivinha quanto que foi essas quatro pulseirinhas? Quanto? Quanto, mamãe? Apenas R$4,99. Mentira. R$4,99 por quatro pulseirinhas. Elas esticam, olha. E são de muita boa, de qualidade. Olha. Acabou? Sim, acabou. Não, quer mais. Vamos falar. Agora vamos falar a lojinha. Por tudo isso daqui, gente, vocês viram que tá muito barato. Adivinha qual lojinha que foi? É claro, que foi na Shopping. Todas essas correzinhas com preço baixíssimo foi tudo na Shopping. Gente, a Shopping é maravilhosa. Tem coisas de muita boa qualidade, gente. E se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. se inscrever no canal aqui embaixo, hein, pessoal? Eu vou dar um super beijo e tchau. Até os próximos vídeos. Tchau. Ah, Ana, eu também quero. Volta aqui. Beijo, gente.